É uma doença inflamatória crônica, de causa desconhecida, que afeta mais mulheres, duas vezes mais que homens, iniciando-se entre 30 e 40 anos de idade. Segundo o Colégio Americano de Reumatologia, o diagnóstico de artrite reumatoide é feito quando pelo menos quatro dos seguintes critérios estão presentes por pelo menos seis semanas. Rigidez articular matinal durando pelo menos uma hora. Artrite em pelo menos três áreas articulares. Artrite de articulações das mãos, punhos, interfalangianas proximais, articulação do meio dos dedos, e metacarpofalangianas, entre os dedos e mão. Artrite simétrica, por exemplo no punho esquerdo e no direito. Presença de nódulos reumatoides. Presença de fator reumatoide no sangue. Alterações radiográficas, erosões articulares ou descalcificações localizadas em radiografias de mãos e punhos. O diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento são fundamentais para o controle da atividade da doença, prevenção da incapacidade funcional e lesão articular e o retorno ao estilo de vida normal do paciente o mais rapidamente possível. Agradeço. 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 Agradeço.